O 17º encontro do Jipe Clube aqui de São João Batista reuniu aproximadamente 40 equipes participantes de todo o estado de Santa Catarina Isso mesmo meu amigo, meu nome é Pierre, nós estamos aqui prestigiando o Jipe Clube São João Batista Estamos aí presentes no evento deles há mais de 10 anos, toda a vida estamos junto com eles Viemos lá de Itapema, nós estamos aqui representando o Adventure 1 do Trans Catarina Viemos na equipe aqui, a equipe do apoio do Adventure 1, eu, o Pinguim, toda a turma aí Estamos aí presentes no evento, viemos para prestigiar, para brincar, vamos nos divertir hoje Estamos juntos, estamos aí com o Toyota Bandeirante, é isso aí Bom, nós estamos aqui com o Márcio Boltão, está aqui com o Jipe pronto, preparado para a trilha e participar desse encontro É isso aí, viemos aqui mais uma vez prestigiar os amigos aí de São João Batista e vamos dar uma acelerada na trilha A participação como todo ano aí é bem organizada, a gente vem todo ano para cá porque é gostoso O pessoal aí são gente boa, a organização é legal, a trilha é bacana, a recepção deles aí é show de bola Bom pessoal, nesse sabadão aí, estou aqui com o presidente do Jipe Clube de São João Batista Para fazer aí um pedaço dessa trilha aí, Vinícius, falar um pouco aí da dificuldade da trilha Da participação aí dessa galera hoje aqui, no município de São João Batista É isso aí Daniel, aqui é veículo off-road, se não for preparado aqui nós não andemos um metro, né Estamos aí, é o 17º encontro, isso aí é muitos meses trabalhando com essa dificuldade, conseguindo ampliar o nosso trabalho Fomos muito bem recebidos nas emissoras da cidade, conseguimos fazer um bom projeto Conseguimos chegar num público-alvo e foi um sucesso já ontem à noite E hoje nesse evento, na trilha, acredito que vai ser mais um resultado positivo Me fala um pouquinho dessa trilha, a dificuldade É, a dificuldade, o que que acontece? As dificuldades aí dos ônibus, barranco, barro, água, cachoeira E cada veículo tem a... tem acho que os pontos positivos e os pontos negativos, né Então, vamos esperar a melhor de todos Ó, como você pode ver aí, o evento foi um sucesso Estamos aí sexta-feira, um bailinho, a expectativa nossa deu resultado positivo E se Deus quiser, o ano que vem vai dar muito mais Queria agradecer o pessoal da SUB, que está sempre nos apoiando aí Vinícius, falar desse pessoal que está aí hoje, né Quem está participando? O Gipeiro, o pessoal da comunidade, família, crianças, pai, avô, jovens A nossa comunidade, graças a Deus, nos recebeu de braços abertos Como eu sempre falo, o Gipe Clube é simplesmente o palco Quem faz o show é eles A trilha de desenvolvimento, a gente já, como a gente já explicou É uns seis meses de tarefa, né Seis meses de tarefa, bota a equipe toda a fazer planejamento, planilha Para o resultado é positivo, nenhum problema, nenhum machucado E graças a Deus foi um sucesso Vinícius, falar da importância do Gipe Clube para o município Como São João Batista, a gente viu da importância Principalmente porque, por causa da enchente, né O quanto de pessoas que foram salvas e transportadas aí Pela equipe do Gipe Clube, né Então, Daniel, como você pode ver, os nossos veículos são off-roader E aonde nenhum veículo vai, a gente vai Coloca guinche, pneu, tração E para isso a gente é muito procurado Em caso de alagamento, enchente, como a gente já ajudou Em 2023 em São João Batista É muito gratificante Porque a gente aprende no dia a dia com o Gipe Clube A harmonia, ajudar o próximo, né Hoje nós temos visitantes de todo o estado, né Todo o estado Nosso litoral, Brusque, Blumenau, Itajaí, Antônio Carlos, Gaspar, Lages E eu acredito que deve ter umas 30, 40 equipes Da Colônia Nova Itália, Daniel Fernandes para a Super FM Beep, beep, beep A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL